Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Costure Comigo aqui deste canal. São 4 horas da tarde e o evento que eu quero usar essa roupa é às 7 horas. E esse aqui é o nosso tecido. Esse tecidinho é um retalho de tricoline e ele tem assim aproximadamente 60 centímetros. Tem um pouquinho mais, mas como ele tem umas irregularidades, eu vou arredondar pra 60. A tricoline é um tecido de fibra natural, como vocês sabem, tecido de fibras naturais. É bom que você dê uma molhada antes pra não correr o risco de depois da roupa feita encolher a sua peça. Esse aqui é o nosso tecido. São 64 centímetros de tricoline. Assim, isso vai ser uma insanidade total porque eu tô com pouco tempo e não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso daqui também. Eu tenho uma ideia do Pinterest e um embasamento completamente fundamentado em vozes da minha cabeça. Essa daqui é a ideia do Pinterest. Ela é só uma blusinha que eu imagino que seja mais ou menos retinha. E tem essa flow frontal aqui. Não faço a mínima ideia do que usar como medida. Não sei mesmo. Eu tinha uma blusinha daquele estilo ali mais retinha, mas eu já doei. Uma que tinha uma alcinha de trança que tem até vídeo aqui no canal. Eu já fiz doação dela. Então, eu não sei. Que eu encontrei aqui que eu tô me lembrando que pode dar certo. Essa blusinha aqui. Também tem vídeo aqui no canal. E ela tem esse formatinho aqui. Ela é de tecido plano. Então, bora. Meu tecido está devidamente dobrado. Agora eu venho colocar a minha medida aqui em cima. Vai dar certo? Eu não sei, meus queridos. Eu vou partir do pressuposto. Que ela vem aqui assim. Sobe fazendo esse formato de A. Sabe? Ligando aqui a cava. Dando fogo de vestibilidade, de costura. Tá muito só aqui agora, mas eu acho que dá pra perceber. Ó. Fiz aqui o recorte. Cava de braço. E... Fogo de vestibilidade e costura. Tudo fonte com bases em vozes da minha cabeça. Simplesmente. Vou cortar aí. Vou cortar a parte de trás também. Porque só se vive uma vez. Cortada. Olha, parece que vai ter rumo. Viu? Às vezes vale a pena dar uma surtadazinha. Pras costas eu vou cortar reto. Porque na frente ela tem esse... Esse negocinho aí. Então atrás eu acho que funciona se ficar só retinha mesmo. Mas eu vou pegar ela pra me basear, né? Porque é sobre isso. A gente aqui não tem medida nenhuma. Só a medida dos nossos sonhos. E é isso. Eu vou colocar a parte da frente que já tá cortada aqui. Deu certo. Aqui por cima. Pra gente cortar a parte das costas. Pra cortar a parte de fazer o acabamentozinho aqui, ó. Eu dobrei esse retalhozinho aqui do que tá sobrando do tecido. E tá dobrado. Tá em dois. Aí com a minha blusinha dobrada, eu vou colocar aqui em cima. E vou cortar nesse mesmo formato aqui, ó. Pra gente fazer os acabamentozinhos. Agora eu vou tirar as alcinhas dessa lateralzinha aqui. E pra fazer esse tipo de flor, eu percebi ali, olhando pela foto, que ia ser igual a uma que eu já tinha feito aqui no canal. Que eu desenhei um círculo, baseada numa tampa de panela mesmo comum. E fui fazendo vários outros círculos dentro, que vão ser a largura das, como se fossem as pétalas. Aí eu vou cortando aqui por onde eu delimitei. Seguindo aqui mais ou menos esse corte desse espiral, que vai dar certo no final, vocês vão ver. Eu acho. Eu tô começando a ficar com frio na barriga por causa do horário. Mas eu vou começar a começar costurando aqui as alcinhas. Ai meu Deus! E pra essa parte, você só precisa observar se o seu tecido tem lado direito e lado do avesso. Que aí você coloca do lado do avesso pra passar a costura. Que nessa parte aqui, eu faço apenas uma costura reta pelo lado do avesso. Pra depois a gente trazer todo esse trabalho que eu continuo aqui. Aquele espiral da flor cortado fica assim, ó. Agora eu vou dar acabamentozinho aqui. Tipo bainha de lenço, barra de lenço, algo do tipo. E eu vou fazer do jeito que eu gosto, que eu sei que dá certo. Eu vou colocar no ponto 11 da máquina. Que é um zigue-zaguezinho bem pequenininho. Depois vem dobrando e costurando reto. Dobrando uma vez e costurando reto. Porque é assim que dá certo pra mim, minha gente. Vocês façam do jeito que for melhor pra vocês. Costurei de zigue-zague. Agora eu vou dobrar uma vez aqui, ó. Assim. Dobrar assim. E vou bem só onde eu passei o zigue-zague mesmo. E vou costurar nela toda. Agora eu vou desvirar a alça com a ajuda desse ferrinho aqui. Só empurro a pontinha. E aí? Prontinha. Agora vamos começar a costurar a blusa. Vou começar pela parte da frente. Vou começar colocando aqui, ó. Aí vou passar uma costurinha aqui nela toda. Pra gente costurar bem bonitinho aqui nessa parte que é mais cavada. Eu venho com a agulha até aqui, ó. Nessa parte mais profunda. Abaixo a agulha, levanto o calcador e viro o meu trabalho pra direção que eu vou voltar a costurar. Na parte das alças eu acabei costurando de forma mais arredondada. E na hora de cortar eu tinha cortado mais pontudo. Então eu cortei só pra arrematar e ficar tudo bem bonitinho, bem ajustado. Em uma das referências que eu peguei ele tinha esse corte, esse decote mais assim em formato de coração. E eu quis seguir mais essa referência. Como a gente já sabe também por aqui a história velha. Parte arredondada e curva a gente dá esses piques pra costura se adaptar bem melhor ao tecido. Ou o tecido se adaptar melhor à costura. A ordem dos fatores não altera o produto, mas é importante que você faça isso no seu trabalho. E aí você traz tudo isso pro lado direito e é assim que fica o resultado. Agora a gente vai encaixar as alças. Vocês já sabem que eu coloco assim. Eu marco o lugar, descosturo onde eu já passei costura e coloco a minha alça pelo lado de dentro da blusa. Eu acho mais prático assim e com menos chance da alça ficar fora do lugar que eu gostaria que ela ficasse e tudo mais. Mas você faz aí do jeito que for melhor pra você. Pra mim é mais fácil assim porque eu só encaixo a alça ali onde eu descosturei, que é bem pouquinho. E depois eu refaço a costura exatamente no mesmo lugar que eu tirei. E pra mim o resultado fica ótimo, super bem encaixado e super bem costurado também. Eu adoro. E aí mais uma vez a gente vira o nosso trabalho aqui pro lado direito pra ver como é que tá ficando. E eu sou muito suspeita porque eu amo esse resultado de alça embutida. Eu acho muito lindo e profissional. Coloquei de um lado, agora é só repetir o processo do outro lado também. E agora, minhas senhoras, eu sou uma pessoa que passa a roupa, tá? Porque assim, aprendi com vocês. Obrigada. A nossa parte da frente já está pronta, só no ponto de receber a flor frontal. Pra fazer o acabamento da parte das costas eu vou colocar esse pedaço de tecido aqui como se fosse um revel. Que primeiro eu vou colocar eles direito com direito, passar uma costura e virar esse tecido pro lado do avesso da minha blusa. E rebater essa costura, ficando com esse resultado aqui. Dei acabamento de zigue-zague porque é assim que eu prefiro fazer ao invés de dobrar duas vezes, que nunca dá certo pra mim. Mas chegaremos lá nesse profissionalismo. Calma. Pronto. Estou aqui, ó. Vou colocar lado direito com lado direito. Unindo o lado da frente com o lado das costas. E agora eu vou passar a costura lateral aqui. Depois fazer a barra. E depois colocar as alças aqui medindo em mim pra saber qual o tamanho ideal de ficar. E depois disso a gente vai começar a montar a flor que eu tô começando a ficar nervosa. 15 pras 6. Estou medindo as alças. Fechei a lateral e falta fazer a barrazinha aqui. Mas de largura não vou precisar mexer. Agora a gente vai botar as alças e colocar a flor aqui na frente. Queimei largada de novo e já coloquei a flor que eu tava começando a ficar nervosa por causa do horário. Tava ficando muito perto da hora de sair de casa. Confesso que o acabamento da flor não ficou perfeito. Porque eu tava muito apressada, ficando muito aperreada. Pra costurar aqui na blusa eu simplesmente fui fazendo espiral e costurando literalmente assim. Eu nem cheguei a franzir. E eu costurei tudo na máquina mesmo. Um pedacinho de tecido aqui. Eu vou ver se depois eu posso consertar ou fazer uma outra flor. Eu só queria terminar a tempo. E na barra também é o que vocês já sabem. Eu não gosto de dobrar duas vezes e costurar. Eu passo um zigue-zague e uma costura régua. E esse aqui foi o resultado do nosso Costure Comigo. Foram três horas pra fazer essa blusinha. Parece muito. Ela tava completamente do zero. E a pressa às vezes é inimiga da perfeição. Achei minha flor um pouco magrela. É sempre aprendizado pras próximas vezes. Assim, do modo geral eu gostei muito do resultado. E acho que é isso que importa, né? É sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Que vocês possam pegar essa ideia e reproduzir de forma bem melhor do que o que eu fiz aqui às pressas. E se você for reproduzir, me marca ou me manda foto. Que eu adoro ver o trabalho de vocês inspirado nas coisas que eu faço aqui. Um beijo e até a próxima.